Os meus amigos têm a mala feita Eu por carne levantei suspeita Fiquei dentro o sim e o não Preso à mesma canção Cada um é bom no que compete Eu colado à temporada 7 Parei frente à televisão Com a faca e o queijo na mão Falta o norte, falta uma resposta Saio e bato com o nariz na porta E então Perco a sorte numa má aposta Nesta estrada eu só conduzo em contramão Mas os meus amigos não Os meus amigos não Pais e irmãos levam tudo a eito E eu com medo só me falta jeito Não sei Vejo a situação Lá mais para o fim do verão Os meus amigos sabem o que fazer São os heróis que eu tenho e nunca posso ser Mas o que me falta a mim Sair de vez daqui Falta o norte, falta uma resposta Saio e bato com o nariz na porta E então Perco a sorte numa má aposta Nesta estrada eu só conduzo em contramão Mas os meus amigos não Os meus amigos não Mas os meus amigos não Os meus amigos não Os meus amigos não Falta o norte, falta uma resposta Saio e bato com o nariz na porta E então Perco a sorte numa má aposta Nesta estrada eu só conduzo em contramão Mas os meus amigos não Os meus amigos não Mas os meus amigos não Os meus amigos não Os meus amigos não